Qual o hatch compacto mais seguro do Brasil que entrega mais equipamento de segurança de série desde sua versão de entrada? Quem leva esse título? O Onix, o HB20, o Polo ou o Fiat Argo? E na primeira colocação nós temos o Chevrolet Onix que entrega 6 airbags de série, controle de estabilidade de tração, assistente partida em rampa, isso desde sua versão de entrada. E conforme o teste do Latini Cap realizado em novembro de 2019, o novo Onix ganha 5 estrelas para proteção para adultos e 5 estrelas para proteção para crianças. E ele tem preço sugerido na casa dos R$ 82 mil, versão de entrada na linha 2023. Mas essa versão que estou mostrando para vocês no vídeo é a versão RS esportivada e o vídeo completo dele está aqui no canal. E em segundo lugar, ou então dividindo aqui a primeira posição com o Onix, agora tem o novo HB20 2023 que também recebe 6 airbags de série, o controle de estabilidade de tração e o assistente partida em rampa. Mas ele ainda não tem o teste do Latini Cap comprovando a segurança para adultos e crianças. E ele é mais barato que o Onix custando na casa dos R$ 78 mil na sua versão de entrada Sense. E na sequência vem o novo Polo 2023 que entrega desde sua versão de entrada, quarterbacks, o controle de estabilidade e tração com o bloqueio do diferencial é o único da categoria que entrega este equipamento, além do assistente de partida em rampa. E na linha 2023, todas as versões ganharam faróis em LED. E a versão de entrada do Polo 2023, que é com motor MPI, tem preço sugerido na casa dos R$ 83 mil. E o Polo também mandou muito bem na segurança, ele ganhou 5 estrelas para proteção para adultos e 5 estrelas para proteção para crianças. Isso em setembro de 2017. Mas esse Polo aqui não é o mesmo da versão 2023. Ele perdeu alguns equipamentos, como por exemplo os freio a disco nas rodas traseiras que tinha até a linha 2022. Na 2023 ele não tem, rodas aro 17 polegadas na versão Highline, ele também perdeu. Porém, ele ficou com o motor um pouco mais fraco, agora é 170 TSI e o câmbio também mudou. Antes aguentava 20 kg de torque, agora aguenta 16 kg de torque. Isso ocorreu para que ele pudesse concorrer com o novo Honda, que era o líder de venda. Aliás, é o líder de vendas com preço mais competitivo. E para quem me acompanha aqui no canal, sabe que um dos meus carros é um Polo Highline 200 TSI. É um carro que eu recomendo. Antes eu estava também com o Onix. É claro que com o motor aspirado, então não precisa nem dizer que o Onix era muito mais econômico. Eu chegava a fazer 18 km por litro e nesse aqui com gasolina na estrada, eu chego a fazer 15, 16 km por hora com gasolina. E por último, nós vamos ter aqui o Fiat Argo 2023, que entrega somente os dois airbags frontais em todas as suas versões. E o controle de estabilidade e tração e o assistente partida e rampa é um opcional, que dependendo da versão você pode acrescentar. Em contrapartida, ele é o que tem o preço mais barato. Na versão de entrada 2023, sai a partir de R$ 76 mil. Esses preços que passei para vocês é o preço sugerido no site da montadora Aproximado, exceto para o estado de São Paulo, que tem valor mais caro. E agora que você já sabe os equipamentos, segurança e o preço, qual dos modelos você levaria? Ou nenhum deles? Deixe sua opinião aqui nos comentários. É muito importante para nós do canal. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Aqui o vídeo é curto e objetivo para você não perder tempo. Vou deixar nas telas finais todos os veículos que eu apresentei para vocês nesse vídeo. O Argo Track 2023, o Onix RRS 2023 e o HB20 na versão Sense 2023 com todos os detalhes. Te vejo no próximo vídeo.